Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no escote pro escapamento estralar Quem eu coço no poste, quem tava lá Gasolina, com seu comedor de prima Sete assim, tanto sorriso, me equinotiza Isa, e a sua brisa Ela desfode, fode, lame, lame, mete bem Um caso e tempo, uma chupada dentro da berença Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Eu dou pro, tira esse rolo, eu me entretenho Balança bonita, transa na caminha que ela gosta que grita Eu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no escote pro escapamento estralar Quem eu coço no poste, quem tava lá Gasolina, com seu comedor de prima Cadê o sonho, canto, sorriso, me equino, tiza Põe a sua vene, pra cá Com a tráfrica, amplia a visão Eu sou lenda que tá bom, mas caiu de botão Fui lá fazer meu próprio nome Hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai tentar curar Cicane só desse tempo, quer aprender inglês Faz uma aula, treinar pouco a aula por mês Tome, 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 tome Você só sai do voo, quando quiser Cicane só desse tempo, quer aprender inglês Faz uma filha e seu aqui rindo de vocês Não posso subir, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no esporte pro escapamento estralar O que eu toço num post, quem tava lá? Gasolina, comendo de prima O sorriso me hipnotiza, pisa Sempre que fuder a sua brisa Se eu não, ninguém vai me parar Eu sigo, sigo, fó Rola no tema, que bom, é só um tic-mall Gasolina, de grande pão Isso, big doll, big money, big loss Gasolina, nunca pede, pode ficar na pé 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 Gasolina, nunca pede, pode ficar na pé